Na quinta-feira, dia 3 de março de 2022, aconteceu mais uma etapa da campanha de vacinação contra a Covid-19 em nosso município. Os locais de vacinação foram os PSF1, com vacinação infantil, e PSF2, com vacinação de adultos. Entre primeira, segunda e dose de reforço, houve o total de 65 adultos vacinados. Já por outro lado, a procura por vacinação contra a Covid-19 infantil, aqui no município de Alto Gaças, foi baixa. Apenas 25 crianças foram imunizadas nesta quinta-feira. Fique atento ao calendário de vacinação divulgado pela Secretaria de Saúde e leve o seu filho para se vacinar. Vale lembrar que vacinar também é um gesto de amor.